Itamar Colasso, take on. Bom dia, Contrabaixo, hoje com Itamar Colasso, grande músico, grande mestre, baixo acústico, baixo elétrico, o que vier, né? Eba! Roda a vinheta aí! Bom dia, Contrabaixo, sabadão, 11 horas, estamos aqui de novo com Itamar Colasso. Obrigado. De novo Itamar, muito obrigado por ter vindo aqui, hein? Obrigado pela oportunidade, eu que agradeço. Que isso, que isso. Trabalhamos juntos quanto tempo? 15 anos, né? Mais, mais, mais. Mais que mais um pouco. Dava aula lá na ULM que virou Emesp. Virou Emesp. Mas Itamar, ó, me fala da sua história com Contrabaixo. Eu sei umas coisas, mas o pessoal lá não sabe. Então, é assim, o comecinho de tudo, quando a gente é criança, né? O comecinho de tudo, muito criancinha, 9 pra 10 anos de idade. Eu tenho um irmão que é mais velho que eu, e tinha um amigo que tocava violão. Tudo molecada. Aí, vamos montar um conjunto. Meu irmão, vamos montar um conjunto, meu amigo, vamos montar um conjunto. E, vamos, vamos montar um conjunto. Eu tava pensando que a gente ia pegar cabo de vassoura, né? Montar e tocar o cabo de vassoura, né? Mas a molecada já tava com a ideia de montar uma banda mesmo. Sobrou o quê pra mim? Ah, tá massa, você vai tocar o contrabaixo. Tinha um violão com a corda Mi e a corda Lá. Sobrou pra mim lá. E eu comecei a aprender o baixo no violão com duas cordas. A partir daí, começou a entrar o lance da música pra mim. Ah, que legal. E foi muito engraçado, porque o meu irmão desistiu disso rapidinho. E o amigo também desistiu. Sobrou eu, que fiquei lá tirando, na época, me lembro, que no violão ficava tirando o Emerson Wacken Palmer. Puta, demais, né? Década de 70, né? Isso. Gentle Giant. Nossa. Eu me lembro que tinha o Yes, tinha um som de baixo no Yes. Nossa, Wacken Baker, Wacken Baker. Wacken Baker. Que baixo, que som bonito que tinha aquilo ali, viu? Cris Square, é isso? Isso. Isso. É a minha referência também, minha referência. Eu não sei se ele tá vivo hoje em dia, tá vivo. Não sei também. Bom. Deve estar. Mas era fantástico, era um som muito, muito legal. Eu fiquei tirando no violão. Passou muito tempo até eu conseguir ter um contrabaixo. Eu comecei a trabalhar numa empresa, numa empresa americana, cuidando de uma salinha ali, pra poder comprar um baixo e um amplificador na época. E foi assim que começou. Aí o primeiro baixo que eu comprei foi um Giannini na época. Eu também. Pronto. Adorava. Adorava. Era um Giannini. Eu tive, cheguei a ter um Wacken Baker, original também, mas o primeiro foi um Giannini. E assim fui indo. E fui estudando, fui me dedicando. Mas sem professor, você é autoridade. Sem professor. Sem professor. E como é que foi essa transição de você sair da década de 70? Que nessa década também tinha a Balsanóva. Sim. Você falou em Gentle Giant, Yes, enfim, de Purple. Como é que você caiu no Tom Jobim? Como é que foi essa transição? Então, isso também foi... É engraçado que até hoje em dia eu acho que a gente tem que aproveitar muito as oportunidades que a vida promove para a gente. Sim. Eu estava estudando, eu estudava no Campo Belo, numa garagem. e aí eu conheci o Miguel Briamonte, que eu acho que hoje em dia ele atua também, ele escreve muito arranjo e tal. E o pai dele, que era o Maestro Briamonte. Que gravava com o meu pai, eu conhecia ele. Pronto. Aliás, top de linha, né? Muito, muito. Na época falavam, eu já não entendia nada. Rita também gravou com ele. Você gravou, Rita? Eu também. É. E então nessa época o Miguel já apareceu com uns discos assim, que hoje em dia tem o Play Alone. Naquela época eram os vinyls assim. Ah, sei. Com umas partituras e o Jorge do Viver tocando baixo acústico, né? Sim. E eu comecei a me dedicar e aprender com esse livro. Aprender o jazz com esse livro. Enfim. É. Então nessa época... Mas aí você tava com baixo elétrico, irmão? Tava com baixo elétrico. E tinha um vizinho, tinha um vizinho que tinha um baixo acústico. Ai, ai, ai. Ai como são as coisas. Toda hora eu passava lá via aquele baixo acústico. Mas ele era baixista ou não tinha disso? Não, ele cantava, ele chamava Johnny. Sim. E ele trabalhava em banco. Na época eu acho que ele trabalhava no Banespa, se não me engano. E o Johnny foi o grande responsável por eu treinar, por eu poder estudar um baixo acústico. Porque ele tinha um baixo acústico na casa dele. E eu acabei ficando com esse baixo acústico emprestado por uns 15 longos anos. Nossa, mas o que é bacana você falar aí pro pessoal é que você é sozinho, né? Você não teve professor. Sozinho, sozinho. Uma vez eu procurei o Zé Bicão pra me dar aula. Sim. O Zé Bicão morreu de rir. Me mandou caçar sapo, né? É. Ah, vai caçar sapo se eu... Se eu soubesse pra mim eu... Mas, legal. Então você quando pegou o CD, se caiu no jazz, você tirava tudo? Eu ficava ouvindo, ficava tirando, ficava tentando ler as partituras. E como é que você chegou a ver, sozinho também, você estudou música? Numa banca de jornal tinha um livro, na época, não esqueço também, chamado Teoria Elementar para Músicos Inanciantes. Na banca de jornal eu comprei esse livrinho assim. E lá comecei a entender semibreve, o que era o tempo dela, quanto ela valia, aonde ela era colocada no pentagrama. Então foi aí que eu fui aprender um pouco de leitura. Então, por isso que eu digo das oportunidades. Nesse meio tempo, enquanto eu estudava na garagem, de casa, bateram a minha porta da garagem. E eu, um molecão estudando lá, 12 anos, sei lá, 13 anos, pá 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 na porta, né? Aí eu abri a porta da garagem. Era um senhor que tocava barítono, chamado Apóstolo do Seco. Ele tinha o apelido de Bauru. E esse Bauru chegou pra mim, ah, eu tava ouvindo você tocar, puxa, que legal o som, tocando jazz, não sei o quê. Eu tenho uma orquestra e nós estamos precisando de um baixista. Eu não sabia que você era tão criança assim, mas se sua mãe deixar, você vai tocar na minha orquestra. E aí tudo começou? Tudo começou. Aí eu comecei profissionalmente com 13 anos de idade. Incrível isso, né? E foi barato, porque nessa orquestra, hoje em dia, naquela época, eram, por exemplo, era o Azevedo, o Trombone, era o Gagliardi, que ficou muitos anos como diretor da Ordem, era o Roberto e Gilberto Gagliardi, eram trombonistas, o Irã Trombonista, que até hoje em dia atua na Jazz Sinfônica, eram grandes músicos que tocavam nessa orquestra. Eu era uma criança que, aí cheguei lá pra tocar, o cantor fez assim, né? Eu achei que tava agradando, né? E assim era dó maior. Ele ia cantar carinhoso. Isso aqui era dó maior. Então, você vai, criança, você vai aprendendo. Eu aprendi em cima do palco. Eu sofri bastante assim pra aprender, porque era, vai aí, vai aí, toca aí, toca aí. E tinha que ir tocando. Depois dessa fase, eu fiquei sabendo que você trabalhou muito à noite, né? Sim. E quando eu comecei a tocar, vou contar uma historinha. Quando eu comecei a tocar contrabaixo, foi em 79 que eu tomei, né? Tinha 28 anos. Problema. Eu, em 80, e no final de 79, meu, os caras que falaram na minha orelha, ó, você tem que ver o Nico, tem que ver o Itamar, né? Tem que ver o Cisão, o Rodolfo, lembra do Rodolfo? Sim. E o Ares Mar, eles já estavam na lida, gente. E, pô, foi demais, né? Mas eu vim conhecer o Itamar depois, lembra? Bem depois, você tocava, o ano que você tocava aquela baiuca, como é que era? Maruca Jardins. Então, depois que eu saí dessa orquestra, eu fiquei 7 anos nessa orquestra. Então, nessa orquestra, eu aprendi a acompanhar de ouvido... E leitura. E leitura. Ela me preparou pra isso. Mas... Essa foi a escola. Essa foi a escola. É uma escola do... Olha, gente, uma escola... A primeira escola foi em cima do palco, com uma orquestra. Então, aí tocava mambo número 7, mambo número 9. Eu sei. Tinha umas jogadas de baixo, naquela época lá, que eram fantásticas. O pianista das orquestras ficou um ano sem... O primeiro ano, ele nunca falou comigo. Porque ele era um senhor, ele era bravo, assim. E ele harmonizava muito bem. Passou um ano, ele falou pra mim, Tamar, agora eu já sei que você sabe as harmonias que eu tô tocando. Vou mudar todas. Aí começou a mudar tudo, né? Então, eu ia correndo atrás disso. E eu saí de lá porque eu fui chamado pra tocar na Baluca Jardins. Um ano, quantos anos? Ah, eu tinha, acho que uns... De 13... Olha aí, gente. 20 anos. 20 anos. Mamma mia. 20 anos de idade. Aí, entrei na Baluca, pra tocar com o São José. E fui tocar com quem? Entre outros pianistas, o Zé Bicão. É. E eu tinha pedido aula. A primeira vez que eu toquei com o Zé Bicão, ele puxou um blues e a gente tocou. Foi uma delícia. Aí ele olhou pra mim e falou assim, isso tinham passado 8 anos. Eu já tinha barba. Quando eu fui conversar com ele, não tinha barba. O Zé Bicão olhou pra mim. Está vendo só como foi bom, Tamar? Eu não ter te dado aula. Olha, agora você tá tocando bem. Já pensou hoje em estragar? Não. O pessoal hoje pega tudo macigado, né, Itamar? Aquela época sofria muito. Nossa, pra gente ir atrás... Hoje estamos vendo aqui o Tamar Colasso, baixo bonito, tudo certo, mas é o que ele passou. Sim, sim. Fora uns 15 anos de contrabaixo acústico emprestado, né? É. E outra, né? Sem, como se diz, sem o material presente pra gente. Só tinha o Museu do Disco, lembra? O Museu do Disco, a gente saia tão feliz dali. É. Eu acho que é uma pena que não exista mais. Olha, pra essa juventude que tá assistindo hoje em dia, vou dizer uma coisa. A coisa mais feliz do mundo era a gente entrar numa loja de disco. Eu não sei qual era a magia que tinha ali, porque todo... E se você ficasse na... É que na época também não existiam essas câmeras que... Que hoje em dia tem em tudo quanto é lugar. Mas era só você ficar um pouco numa porta de loja de disco, lembra? De... Como era o nome daquelas... Museu do Disco... Isso! Na 24 de maio tinha aquela... Tinha Manon... Manon... A gente... É... Principalmente a gente que era músico... Que você entrava lá, você via disco importado... Você tinha longplays maravilhosos... Aqueles métodos da Berkley demoravam seis meses pra chegar... Seis meses pra chegar... Seis meses pra chegar... Seis meses pra chegar... Eu chorava, gente... Porque... Pra gente conseguir uma informação... A gente ia até o Japão... Né? Era... Arduo, assim... Era muito difícil... Pra gente conseguir uma informação musical... Não sei se você lembra disso... Você lembra disso, né, bichinha? Quando eu peguei um acesso de computador... E entrei na biblioteca da Berkley... Eu falei assim... Nossa... Tem tudo ali... Tem tudo... Hoje tem tudo disponível... Tem tudo disponível... Tem plataforma... Tem tudo disponível... É uma realidade... E... E... E eu não sei se... Aquela coisa de você ir fazer feira... Com muita opção... Você não consegue escolher nada... Que eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado... Essa juventude... Precisa tomar um pouco de cuidado com... É... Foco na escolha... Certo... Porque senão... Se você escolher um leque muito grande... Você fica sempre na flor d'água, né? Você não vai profundamente pra... Pra alguma coisa, né? E a gente sempre esquece que... A Beethoven teve uma época, né? Bach teve uma época... E nessa época eles foram profundamente na música... Hoje em dia a gente conhece essa época... Essa, essa... Então... Tem a de Bach... Tem a de Beethoven... Tem... Tem todas essas épocas... Tem a nossa... E isso tudo... É... Tão grande... E se você quiser tudo isso aqui... Vai ser flor d'água... Pessoal da Nova Geração... Essa é uma grande dica, né? O Itamar tem muita história... Itamar... O programa hoje vai ser especial... Assim vai ter parte 1, parte 2... Ou sequer parte 3, né? Agora, Itamar... Para o pessoal saber... Com quem você tocou... É interessante... Quais foram os artistas que ficaram no seu coração? Gente, olha... Muitos ficaram no meu coração... Vou falar... Alguns ficaram muito no meu coração... E alguns que sempre tiveram no meu coração... E que eu tive a honra também de acompanhar... Como um ídolo, né? É... Como meus ídolos, né? Mas... É... Um fantástico... Fantástico... É... Quem não conhece... Ou quem não conheceu... Pesquise... Chama... Gilberto Gil... Ele é um cara abençoado... Concordo... Pela música... É... Desde a década de 60... A extinta... A Rede Record... É... Quando tudo aconteceu, né? E... E... Esse me marcou muito... Os festivais... Os festivais... Os festivais... Eu era moleque... Quando eu via os caras cantando... Eu lembro... E cada música... Domingo no Parque... Não é uma coisa linda, gente? É uma coisa linda... Domingo no Parque... Pera que... Muita gente... É... Mas isso aí está fora do... Do padrão atual, né? É... Eu acho legal vocês pesquisarem essa época, tá? Os baixistas aí... Que estão começando a estudar... Tudo bem... Eu acho que, né? Estamos hoje... Hoje é o dia da festa... Da técnica... Tudo mais... É difícil fazer o simples... O simples é complicado... Então... Vai nessa época... Para ter uma formação legal... Inclusive... Saber da nossa cultura musical... Um outro que a gente tocou junto... E que realmente... Me impressionou... Porque também tinha essa... Esse coração... O mesmo tipo de coração do Gil... Foi um cara chamado Dominguinhos... Ah... Exatamente... Dominguinhos, gente... É um cara abençoado também... Humilde... Não... E um... Uma resposta para a música, né? Ele... Começava a tocar... A sanfona... E você falava assim... Nossa... Como pode ter esse som... E relax, né? Relax... Relax... É uma coisa que... É... Então tem alguns que realmente... Me imagina... Mas eu fui internacional... Internacional... Tem um que eu sou fã... Muito fã... Peraí gente... Algum que ele tocou, hein? E... E... Babei, né? Quando... Quando fui tocar... Todo mundo vai babar, né? Quando toquei com ele... No ensaio... Uma coisa que me impressionou também... No ensaio... Ele quis ensaiar uma coisa... E no... No show... Ele tocou outra coisa... É... Mais... Fantástico... O George Benson... E quem veio com o George Benson? Na época... Que eu... Toquei com o George Benson... Eu tava escutando muito um pianista... Mas... Tô escutando muito... Um pianista chamado Randy Waldman... Hum... Não sei quem é... E escutava o som dele... Que nem louco... Tinha um disco do Randy Waldman... Que tinha... O... Patitucci... Eu sei disso... E o Vinicola Iuta... Só? Fora o... Michael Breck... É... Randy Breck... Só... Mas... Esse... Patitucci... O Vinicola Iuta... Tava no disco... Assim... Era um... Primor... O som que tinha... E o tanto de conteúdo que tem musical ali... E quem veio tocar com o George Benson? De piano... E reger a orquestra? Foi ele... O Randy Waldman... Que era o arranjador do George Benson... Que viajava... E por... E por... E por consequência... Também é arranjador da Barbara Streisand... Esse Randy Waldman... Só isso gente... É... É... Eu passando baixo acústico... Então a gente ia fazer um tributo ao Nat King Cole... Que o George Benson ia cantar... É... Aí sentou... Uma pessoa branquinha... Bem branca assim... Bem... Bem... Claro assim... Bem... Pequenininho... Quieto... Magrinho... Sentou no piano... Eu não sabia quem era... É... Sentou no piano... E... Na hora que tocou... Eu falei assim... Nossa... Mas eu conheço essa pegada... Era o cara... Era o Randy Waldman... Aí... A minha curiosidade... Porque eu queria saber... O quanto tempo eles tinham ensaiado... Para gravar aquele disco... Que o disco é uma hora fria... Mas se vocês pegarem esse disco do Randy Waldman... Que toca... É... Peças... É... Eruditas... É... Pedro e o Lobo... É... Bá... Eles tocam... Mozart... Se você pegar esse disco... Mas num jeito bem... Jais... Bem contemporâneo... Bem jais... Muito maluco... Muito maluco... E... Poxa... Era um trabalho... Tão especial... Eu falei assim... Eu queria saber... Quanto tempo... O Randy Waldman... Tinha ensaiado... Com o Pati Tutti... E ouvir Nicolai Uta... Quanto tempo... Porque... Poxa... Aquele trabalho... Primoroso... Daquele jeito... Tinha... É um disco sensacional... Sensacional... E tinha que... Aquilo... Devia ter tido... Uns... Uns meses de ensaio... Né... Pra... Gravar... Aí ele... Aí eu... Caio a cara... Assim... Né... Porque ele fala assim... Olha... Eu na minha casa... Eu sou patrocinado pela Yamaha... No meu estúdio... Eu tenho dois pianos Yamaha de concerto... Eu chamei o Pati Tutti e o Vinicolai Uta... Pra gravar... Eu já tinha todos os arranjos escritos... Né... É... O Pati Tutti me pediu... Meia hora... Pra estudar... Algumas passagens... De algumas músicas... E o Vinicolai Uta... Me pediu meia hora... Pra... Ir fumar... Então... O Pati Tutti estudou meia hora os arranjos... O Vinicolai Uta... Não estudou nada... Foi fumar... Lá fora... Voltou... E eu... Não esqueço que o Randy Oldman falou que as partes do Vinicolai Uta... Elas começavam aqui... Passavam pela bateria todinha... E acabavam aqui... Todas as partes... Dos arranjos... Elas... Que ele escreve uma coisa só... Então... Eram muitas partes assim... Pra não ter muito retorno dela... E o Randy Oldman falou... Que... Saiu tocando... Todo mundo... Fez o que estava no disco... Quebraram tudo... Na hora que acabou... A gravação de todas as faixas... O Pati Tutti foi pra técnica... Pra ouvir... E curtir... O filho que estava nascendo... O Vinicolai Uta... Olhou pro maestro... Olhou pro Pati Tutti... Até logo... Por favor... Me manda um disco... Pra não ficar pronto... É bem a cara dele isso... E foi embora... É bem a cara dele... Então... Mas... O Vinicolai Uta é top... Esse foi o episódio... Ele fez isso com... 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 Chikoria... Acoustic Band... Vocês sabem dessa história? É fantástico... Que ele... O Pati Tutti não foi pro Bruno do Japão... Quer dizer não... O Echel... Não foi... E ele foi sem ensaiar... Ele está tocando... Ele tem... Um cigarro... E te curir olhando pra ele... Ele quebrando tudo... É aqui mesmo... É sensacional... Perfeito... A maneira... Como o Randy Waldman... Falou... Do Vinicolai Uta... Foi um... Uma maneira assim... Como eu estou falando do Benson... Do George Benson... E como eu estou falando do Randy Waldman... E como eu falaria do Vinicolai Uta e do Pati Tutti... Ele ficou... O Vinicolai Uta ficou o herói do Randy Waldman... E o Randy Waldman é o herói de qualquer... Qualquer um... Isso é verdade... Pessoal... Vamos pesquisar... Isso tem aí no Spotify... Vamos pesquisar que isso aí tem... Vale a pena... Vale a pena... Randy Waldman vale a pena... Com trio... Com tudo que toca... E é um grande maestro... Escreve... Arranja... Não é só... Pessoal... Aqui tem muita história... Mas Itamar... O objetivo do programa... É você passar um exercício... Para quem está do outro lado da telinha... Que não tem a oportunidade de conhecer você... Ou de estudar com você... Vamos fazer o exercício? Pronto... Vamos lá... Ok... Gente... Eu queria discutir algumas coisas... Que eu acho importantes nesse instrumento... Eu toco esse instrumento... De uma maneira... Simples... Mas que foi... Desenvolvida... Ao longo de um tempo... E de muitos erros... E acertos... Então... Eu preciso mostrar alguns problemas... Que a gente pode ter... Com uma técnica simples de psicato... Então... Vamos supor... Que você... Pegue um baixo... Elétrico... E vá tocar esse baixo... Dessa forma aqui... Com a mão... Direita... Inclinada... Dessa forma... Muita gente... Toca assim... Porque... É uma maneira... Talvez... Quase natural... De se pegar o instrumento... E se tocar... O que acontece... Com uma mão direita... Que está assim... A gente... Acaba... Dobrando o tendão... Né... Que acaba... É... Podendo machucar... E criando... Um tendinite... Isso aqui... Não vai ser bom... Outra coisa... Pelo fato de ficar assim... Você pode começar a criar um... Cisto aqui... Então... Precisam... Prestar atenção... Nas coisas... Que vão ficar... Mais... Naturais... Como eu venci... Esse problema... Eu... Comecei... A entender... Que a minha mão... Podia vir mais para trás... Um pouco... O braço... Ia ficar mais descansado... O ombro também... Esse dedo aqui... Ele... Abafa as cordas... Né... Isso é muito importante... Mostrar para vocês... Tá... Muita gente... Que... Que... Hoje em dia... Eu vejo... Acaba colocando... Um... Um negócio de mulher aqui... Eu não sei como é o nome daquele negócio de segurar cabelo... Como é que chama aquilo lá? Liga? Uma... Não é Liga o nome? Chiquinha... Chiquinha... É... Que segura cabelo... É... Uma fita assim... Bom... Muita gente usa uma fita aqui... Para poder tocar... É... E... E... Não fazer tanto barulho... Porque a gente tem... Cordas... Que geram harmônicos simpáticos... Né... Isso é um problema... Se você... É... Pode ter esse problema... Com pouco som... Imagina num palco... Grande... Que... Tem mil watts... De... De som... Saindo... O técnico de som vai ficar louco... De onde vem esse barulhão? E vem do baixo... Né... Ou... O cara vai confundir às vezes com o tom-tom da bateria... Mas... Normalmente vem do baixo... Por causa da técnica... Que não está sendo adequada... Então... Se você tocar isso aqui... Ó... Vou parar de tocar... Ó o tanto de... Vocês estão ouvindo o som ainda? Está tocando o som... Porque não abafou... Ó... Agora parou... Estamos fazendo... Com a técnica desse jeito... E a gente tem silêncio... Não é mais assim... E ó... Aqui está sobrando nota... Então... Precisa prestar atenção nisso... Tem gente que resolveu esse problema... Abafando com esses dois dedos aqui... Então... Você usa esse dedão aqui... Para apoiar... Esses dois dedos... Abafam as cordas... Que vão soar... E tocam com esses... Dedos aqui... Eu acho isso aqui... Muito complicado para mim... Eu prefiro que o dedão... Abafem... Tá... E o dedão também... Pode ser usado... Para tocar aqui... E aí você tem uma técnica... Que fica limpo... Com o que você vai tocar... Está tudo limpinho... Você vai chegar numa gravação... Vai tocar... E vai ficar tudo limpinho... Então prestem atenção nisso... Porque vai depender disso... No seu futuro... Tanto... Em matéria de saúde... Da mão... Quanto em matéria de som... Né... Eu queria... Falar isso para vocês... Para mim era importante... Então... Estamos arrasando sempre né... Trabalhamos juntos 15 anos né... Verdade... Como é que está lá... Fala como é que está lá... Como é que está o Gabriel... O Marinho... O Cidrão... Eles são uma... Olha... Eu não conheço... Você faz muita falta... Obrigado... Me xinga... Muita, muita falta... Obrigado... Porque eu não conhecia... Nunca conhecia uma equipe... De contrabaixistas... Tão unidos... Tão unidos... Tão... Coesos... No... No que querem passar... Para os alunos... A gente tem uma coisa... Que ao longo desse... Desse tempo aí... Que agora a Emesp... Ela já tem mais... De 11 anos talvez... Como a Emesp né... Como a Emesp... Eu acho que talvez 10, 11 anos já... Mas antes era o LM... A gente já estava junto... Eu nunca vi uma equipe de músicos... De contrabaixo... Com tanta preocupação... De fazer a coisa certa... Para... Para as crianças... Para os alunos... Apesar de... De a gente saber... Que tem muito aluno... Que acaba não entendendo... O professor... A gente... Eu tenho certeza... Que a nossa equipe... Sempre... Quis fazer o melhor para eles... Sempre... A gente sempre pensou... Isso é verdade... No melhor... Para a criançada... Ou para os adultos... Ou para quem já era... Ou já tinha mais idade... Que queria aquilo... Tocar contrabaixo... Porque... Sentia que precisava... É... Eu acho tão importante... Que a gente saiba realmente... A importância que tem... Da música... A importância... É que nem a importância... Do coração... Pichinga... Eu sei disso... Porque o coração... Ele... Ele gera um som... Qual é a parte do nosso corpo... Que tem som? É o coração... Lógico... O coração tem som... E tem ritmo... Concordo... Então... É pura música... Se não tiver música... Acaba... E a nossa equipe lá... Tudo só tem isso... Só tem isso... Então, Marco... Como é que o pessoal te encontra... Suas redes sociais? Olha... Na verdade... Eu tenho... Todas as redes sociais... Mas eu não sei... Exatamente... O endereço lá... Do Google... Mas eu acho que... Se você digitar... Itamar Colasso... Você vai me achar lá... Tem... Facebook 1... Facebook 2... Facebook 3... Tem... Instagram... Não sei o que... E tem... O Youtube também... Que está mais rolado... Pessoal... Me siga nas minhas redes sociais... Dá o sininho lá... Meu canal do Youtube... Se inscreve lá... Que é importantíssimo... Meu site... Tem um Play Along gratuito... Olha... Que beleza... E... Vem meu curso online... Por outro lado... Tentei falar mais alguma coisa... Meninas... Tá tudo certo... Produção Rita Kifuri... Senhora Pixinga... Milena Cascarelli... Filmagem e edição... Esse foi Itamar Colasso... Colasso... Muito obrigado... Mas só que ele vai tocar pra gente... É um prazer... Fazer uma homenagem ao Edu Lobo... Isso... É um prazer... 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 Amém. 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 Amém.